Olha só pessoal, que oportunidade de ouro, estou falando diretamente do calçador Miguel Arraio do Setor Verde pessoal, trazendo para você essa marca, Elite Surf, shortinho aqui a partir de 5 reais, estou me entregando a você no preço de ter atacado, do telefone que eu lhe passo está bem aqui, 81 Pernambuco, 9 da frente, 94, 97, 26, 18, pessoal olha só esse short com som bonito, esse tecido aqui é um tecido novo pessoal, é lindo, leu ele apareceu esse tecido aqui, leu importado, apenas 20 reais no preço de atacado, um mais lindo que o outro que vocês estão observando aqui, estava incrível, tem esse já aqui, que é outro show aparte aqui, muito legal, tem um show meio tactel, vou falar jázinho o preço para vocês, vem acompanhar com a gente, olha só que lindo aqui, show de bola, tudo isso sim pessoal, é esse aqui, esse é o tactel né mãe? E esse é o tactel, pronto, tactel aqui pessoal, maravilha, show de bola aqui, muito bonito, está vendo que lindo? E temos esse aqui pessoal, R$ 7,00, esse é o tactel né mãe? É de R$ 7,00, pessoal, três costuras aqui, muito bem trabalhado, ele vem em dois bolsos né mãe? Dois bolsos aqui ó, dois bolsos, é sim, dois bolsos, olha só pessoal, muito legal mesmo, tem várias cores aqui diferenciadas, como vocês estão acompanhando, olha só, show de bola, está vendo que bonito? Olha só que show, muito legal mesmo aqui, várias estampas diferentes, olha essa estampa aqui, como são diferentes de tudo aqui, muito short diferenciado, E também pessoal, temos calças, as calças aqui ó, para vocês verem, olha só, passei direto, você nem percebeu, na verdade eu não levantei a tela para cima não, Olha só que maravilha, show de bola, olha só que maravilha, show de bola, mas as calças estão de quanto? Dez, R$ 10,00, show de bola, Pessoal, se vocês comprar a partir de dez peças, as calças a gente derruba para R$ 9,50, vocês deram um desconto de R$ 50,00 em cada, ou seja, E colar a mesa, R$ 5,00, Mas a partir de quantas peças, pedindo para a entrega, para as excursões, a partir de quantas peças? Para as excursões, transportadora, A partir de dez, né, mas quem está no atacado? Pessoal, a partir de dez no atacado, tá bom? Então é isso, olha só o nosso contato aqui ó, Elite Surf, pessoal, shorts, calça, intactel, É a organização Alexi, Joselane, Joselane, acho que é isso, Joselane, não é isso? O telefone pessoal, 8,1 Pernambuco, 9 na frente, 94, 97, 26, 18, Pessoal, quem quiser marcar a presença aqui ó, Calçador Miguel Arraio, Setor Verde, Rua A, o banco aqui, É o 116 e o 117, Então tá aí, tá entregue, é a oportunidade para o senhor ganhar dinheiro. Lembrando pessoal, comprar o pedido, Desculpe através desse contato, para a gente ganhar o carinho aos fornecedores, Leva esse link para quem está começando, Montar a sua loja, ganhar o seu dinheiro, E é claro, ligar para a gente sempre, Como eu sempre falo, a gente está no Dubai desse contato certo, tá bom? Então é isso. Olha só que maravilha, A partir de cinco reais, você está comprando shorts com a gente aqui.